O ano de 2023 está apenas começando, já temos vários eventos astronômicos que podem deixar você sem fôlego. Já nesse início de ano, temos uma chuva de meteoros e um cometa se aproximando do Sol, o que pode causar um espetáculo maravilhoso. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ver um cometa a olho nu, esse pode ser o momento. Quer saber como ver? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber como ver esse cometa, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma notícia interessante. E se você quer falar comigo diretamente, já me segue lá no cu, a nova rede social que está crescendo aqui no Brasil. Link na descrição. O ano começa com um evento astronômico espetacular, a aproximação de um cometa. O C2022 Z3 ZTF foi descoberto pelos astrônomos Bryce Bolling e Frank Massey, usando a pesquisa Zeke Transient Facility ZTF, em 2 de março de 2022. Quando foi descoberto, o cometa estava a cerca de 640 milhões de quilômetros do Sol. O objeto foi inicialmente identificado como um asteroide, mas observações subsequentes revelaram que ele tinha um coma, indicando que era na verdade um cometa. Para quem não sabe, o coma é aquela nuvem de poeira que envolve um núcleo do ácido, o que indica que ele está se desintegrando e deixando detritos por onde passa. A princípio, não se esperava muito desse ácido. Contudo, no início de novembro de 2022, o cometa havia aumentado a sua magnitude, enquanto se movia paralelamente à Terra. Segundo os astrônomos, o cometa possui um coma verde e uma cauda de poeira amarelada feita de íons. O C2022 E3 ZTF é considerado um cometa de longo período, e segundo os cálculos, a última vez que ele passou tão perto da Terra, foi na época em que os Neandertais ainda andavam pelo planeta. Ou seja, algo próximo a 40 mil anos atrás. E de acordo com os novos cálculos, seu periélio, que é quando tem a sua maior aproximação com o Sol, ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2023, e estará a uma distância de cerca de 166 milhões de quilômetros da nossa estrela. E a sua maior aproximação com a Terra, no entanto, será no dia 1º de fevereiro de 2023, a uma distância de 42 milhões de quilômetros. Espera-se que o cometa fique mais brilhante que a magnitude 6, e assim se torne visível ao olho nu. Mas fique tranquilo, pois apesar de ele ser um monstro galáctico, feito de rochas, gelo e poeira cósmica, não representa nenhum risco para o nosso mundo. Isso porque a distância da passagem é muito grande. Mas como podemos ver este espetáculo? Segundo os astrônomos, o cometa poderá ser visto no hemisfério norte com um bom par de binóculos ou um pequeno telescópio. O cometa será facilmente visível próximo à constelação de Corona Borealis, seguindo em direção à constelação de Botes. E após o dia 12 de janeiro, o C-2022 passará pela constelação de Dragão e da Ursa Menor, até atingir o seu ponto mais brilhante no dia 1º de fevereiro, quando poderá ser visto a olho nu e estará visível em quase todos os cantos do nosso planeta. Para aqueles que não conhecem bem as constelações no céu, vale lembrar que o uso de aplicativos como Stellarium ou SkyMap são ótimos para identificar os objetos no céu. Vou deixar um link na descrição. E você, o que achou dessa notícia? Gostaria de ver esse cometa? Acha isso normal? Você já viu um cometa a olho nu? Você sabia que as chuvas de meteoros são provenientes dos detritos de antigos cometas que passaram ou ainda passam pelo nosso sistema solar? Bom, não esquece o like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho